A criançada já se encontra de férias neste mês de julho. Para preencher o espaço, a opção encontrada pelos pais é fazer uma inscrição em colônias de férias. Esta, por exemplo, já funciona em Parnaíba há 30 anos, onde tem à disposição, no mês de julho, 180 vagas. A iniciativa é acatada pelos pais, para que possa ocupar o tempo das crianças e ficar com o turno livre. Aqui a gente resgata a cultura lúgica, que no nosso tempo, não sei do seu, mas no meio a gente brincava de brincadeira de roda, aquelas brincadeiras mesmo antigas. E também a questão, como eu falei, dos pais que não têm, às vezes, o que deixar as crianças, e aqui eles ficam o dia todo com os amiguinhos, fazem muitas amizades. Para gastar tanta energia acumulada, a eles são oferecidas programações, onde inclui atividades recreativas, na piscina, jogos, oficinas, gincanas educativas, entre outras atividades. Esta monitora afirma que é necessário muita energia para uma manhã inteira. É bom demais, é ótimo, assim, passar as férias com ele, uma diversão a mais. Eles adoram a piscina, o campeão de areia também, o vôlei, onde tem mais movimento daqueles que mais gostam, aí é que o pique tem que ser maior. Com tantas opções de entretenimento, o primeiro lugar ainda continua com a recriação na piscina. O pai que trabalha, né, também a criança passa o dia todo em casa, aí vem para cá, fica brincando, aí é melhor se ficar aqui do que ficar em casa.